A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora, Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando a semana, né? Sempre com a programação do Centro Espírita Joana de Ângeles. E hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns. Quem já vem acompanhando sabe que a gente fez uma adaptação, né? Porque esse estudo acontecia de forma presencial e devido a todos esses contextos a gente acabou de alguma forma mudando um pouco e fazendo agora através da internet. Ganhando novos alunos, né? Novos irmãos, amigos. Mas, de alguma forma, continuando aí o planejamento da nossa atividade. Vamos dando boa noite aí por enquanto para a Marilza que entrou, para o Jorge Lino esperando a entrada dos nossos outros alunos, né? Entrou a Elane também. Boa noite pra você. E vamos iniciando então esse estudo rogando a Deus Pai Todo-Poderoso ao nosso Divino Mestre Jesus Irmão Maior, Modelo e Guia pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine envolva os nossos corações de forma que possamos estar em paz tranquilos, serenos, harmonizados para mais esse estudo. Mestre Jesus, envolvei o coração de cada irmão que está neste momento conectado conosco para que todos formamos uma única família a família do aprendizado do interesse, do estudo do desenvolvimento, do conhecimento e que possamos, acima de tudo Mestre Jesus colocarmos esse aprendizado em prática em nossas vidas. Ampara ainda aqueles que daqui não podem estar conosco mas que juntos continuemos firmes nesses ideais de amor e fraternidade Vamos então iniciando esse estudo com a prece que o Mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis Pai cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus Bom, então novamente né vamos aí dando boa noite para as outras pessoas que entraram para Miriam Nunes que entrou para Olinda e para Rosa também E relembrando queridos irmãos nós estamos já na última parte do livro dos médiuns no capítulo que se intitula Dissertações Espíritas eu sempre gosto de fazer esse resumo inicial esse capítulo contém as mensagens de cunho mais importante que Kardec reúne né para exemplificar o conteúdo do livro a qual ele propôs a nos entregar de acordo com as mensagens da espiritualidade então é importante que a gente leia cada mensagem cada dissertação ou psicografia como alguns podem dizer esmiuçando né cada detalhe dessas mensagens porque elas resumem todo o conteúdo da obra do livro dos médiuns quem perdeu os estudos anteriores basta ir lá no nosso site que é o facebook que é o www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova ou no youtube digita lá no youtube Sementes da Boa Nova vai cair também na nossa página onde estão lá os estudos gravados relembrem, olhem lá, estudem para não perder o fio da minhada tá certo boa noite aí para a Ione também que acabou de entrar bom, então vamos iniciando né vamos aí pegar o livro nós paramos na mensagem de número 25 então vamos começar com que fim com que fim na maioria das vezes pedes comunicações dos espíritos já começa com uma pergunta né no sentido para que é que você quer uma mensagem do plano espiritual qual é o seu objetivo o que você pretende e almeja com as mensagens oriundas do plano espiritual naquela situação que a gente tem que ter responsabilidade no pedir no pede e obtereis tem que ter uma responsabilidade naquilo que a gente pede e por isso que ele já começa né essa introdução já perguntando você está querendo o que? o que você quer saber a respeito do plano espiritual? e aí ele continua para obter belos trechos que mostrais aos vossos conhecidos como amostras do nosso talento e conservais preciosamente nos álbuns sem lhes dar acolhida no vosso coração? veja já é uma pergunta dura né se você está me pedindo alguma coisa que vai ficar guardada que apenas para mostrar como verniz de algo pré-existente no mundo espiritual é para isso que você quer uma mensagem? então ele já está sendo duro já no começo questionando o porquê de nós querermos uma comunicação do plano espiritual e aí continua pensais que ficamos lisonjeados de comparecer às reuniões como a um concurso disputado disputando eloquência para que possais dizer que a sessão foi muito interessante então muitas vezes algumas pessoas ao frequentar uma reunião elas frequentam com sentimentos não tão vamos dizer assim profundos no sentido da caridade da fé mas a título de curiosidade para saber as novidades do plano espiritual enfim algo que não é tão nobre e por isso que ele já questiona novamente e aí continuando o que acontece quando recebeis uma comunicação admirável quando você recebe alguma mensagem positiva o que você faz com ela você a lê de forma profunda você faz uma reflexão a respeito disso essa mensagem de alguma forma faz você refletir sobre determinados aspectos da sua vida essa é no fundo é o que ele está perguntando julgais que buscamos os vossos aplausos os espíritos de ordem superior eles não estão ali para que nós sejamos ufanistas no sentido de lisonjeá-los porque eles não precisam absolutamente nada disso pois estáis enganados já não gostamos mais de vos distrair de uma maneira ou de outra ele está aqui se referindo na época que iniciou o processo da vinda do consolador prometido esse processo começou como? com as mesas girantes não foi? então as mesas girantes foi um início e esse início marcou uma empolgação algo assim de mais festivo envolvendo as pessoas de uma maneira mais fútil nos salões nas festas parisientes então foi um princípio um objetivo que ainda não se havia descoberto o que se descobriu é que era uma coisa divertida era uma moda parisiense na época as chamadas mesas girantes e aí ele diz que não é mais dessa forma que eles vêm agora e aí continua de vossa parte é ainda a curiosidade que vos impele e procurais dissimulá-la em vão a nossa finalidade é vos tornar melhores então veja aqui ele já está penetrando no âmago dos pensamentos das pessoas e dizendo que ainda o que move as pessoas é a curiosidade não aquela curiosidade da época das mesas girantes mas ainda alguma curiosidade que haja em nós e ele diz que a finalidade deles não é essa a finalidade deles é instruir-nos é trazer conhecimento é trazer uma luz diante da escuridão quando verificamos que as nossas palavras não produzem efeito e que tudo se reduz de vossa parte a uma aprovação estéreo vamos procurar outras almas que sejam mais dóceis olha só que é interessante eles não ficam perdendo tempo conosco quando não sentem o campo fértil se o campo não está fértil eles não vão perder o precioso tempo deles porque o solo é estéreo e nesse sentido não vai dar frutos então eles vão em busca de outros campos de outras semeaduras para que essas semeaduras futuras realizem realmente o objetivo deles que é a instrução e a melhoria da humanidade deixamos então que venham substituir-nos os espíritos que só gostam de falar e que nunca faltam veja só aqui gente mais um ensinamento quando eles percebem que o campo não está fértil o solo não está fértil eles vão embora e permitem olha só o termo permitem que outros espíritos mais fúteis mais levianos assumam o comando se eles permitem é porque há por trás ali uma superioridade que enquanto eles estão eles não permitem mas na medida que eles não encontram a ressonância por trás então eles se afastam e permitem que aqueles espíritos retornem porque eles provavelmente já estavam nos acompanhando e agora eles estão livres para continuar aquilo que eles têm feito há muito tempo vamos aí dando boa noite para o Flávio Mansur que entrou para Maria do Socorro para Renata Cupaiolo para Maria Paula Carvalho para Diva Moreira boa noite para vocês que Deus abençoe a vocês e aí continuando então deixamos então que venham substituir-nos os espíritos que só gostam de falar e que nunca faltam veja eles nunca faltam porque eles não tem nada a fazer não tem outra atividade a não ser perturbar-nos então eles estão sempre ao nosso redor de alguma forma querendo nos atrapalhar e aí então quando a reunião deixa de ser séria os espíritos superiores se afastam e aí então aqueles que estão ali volta e meia a nos atrapalhar assumem o comando e aí como nós sabemos isso é bem triste admirai-vos de deixarmos que tomem o nosso nome que vos importa isso desde que para vós tanto faz como tanto fez ele está dizendo aqui que muitos né ficam admirados deles permitirem que outros espíritos assumam nomes respeitáveis ah mas como é que a espiritualidade superior permite que isso aconteça não é essa pergunta que às vezes se faz né como é que a espiritualidade superior permite que espíritos embusteiros penetrem numa reunião e causem algazarra né essa questão a gente já lidou com ela a dois estudos anteriores eles estão dizendo aqui meus queridos que isso é o livre-arbítrio né ele está dizendo que para nós até esse presente momento tanto faz pouco importa porque a gente ainda não pensou vamos dizer assim nas responsabilidades de ordem superior no trato com a espiritualidade porque a espiritualidade né como a gente bem sabe ela está ao nosso redor Tiago nos diz que estamos envoltos numa nuvem de testemunhas se a espiritualidade está ao nosso redor e como a questão 459 do livro dos espíritos que nos diz que os espíritos influem nos nossos atos e nos nossos pensamentos de tal forma que eles nos dirigem isso significa dizer que estamos a todo momento em contato com a espiritualidade agora o que nós temos que fazer é nos melhorar para termos o contato de ordem superior porque na medida que a gente se esforça na medida que a gente corre atrás a gente acaba melhorando a nossa sintonia atraindo espíritos mais luminosos e quando esses espíritos luminosos estão na nossa presença automaticamente eles afastam os de ordem inferior então é isso que a gente deve almejar em uma reunião em todos os aspectos da nossa vida a gente deve almejar a presença desses espíritos de ordem superior e aí para terminar ele diz o seguinte saber entretanto que não permitiríamos isso com aqueles que realmente nos interessam quer dizer aqueles que não nos fazem perder tempo está acabando de dizer o que a gente falou agora há pouco eles permitem a presença desses espíritos inferiores quando não há interesse por parte dos encarnados mas quando há um real um real desejo de fazer uma reunião séria de instrutiva com com objetivo nobre aí eles interferem e não permitem que esses espíritos embusteiros de ordem inferior atrapalhem eles ficam completamente isolados e afastados então depende de nós não é verdade é nós que temos que fazer por merecer esses são os nossos preferidos e os preservamos da mentira não vos queixei senão de vós mesmos se sois frequentemente enganados para nós o homem sério não é aquele que evita o riso mas aquele cujo coração é tocado pelas nossas palavras que as medita e as põe em prática então observemos aí meus queridos que ele deixa bem claro que depende de nós eles estão aqui para nos ajudar estão aqui para nos auxiliar estão aqui para contribuir com o conhecimento e com o amparo desde que nós façamos a nossa parte e na medida que eles não encontram em nós a ressonância no sentido de queremos realmente algo sério importante algo esclarecedor e aí então eles não vão perder o tempo afastando-se automaticamente aqueles que já estão acostumados com essa sintonia assumem a posição e a gente volta e meia é enganado como eles estão dizendo aqui vamos dando um boa noite aí também para Marina Cardoso lá de Taubaté para Yara que está lá em São Paulo para Maria Ignes para Maria de Lourdes Gomes da Rocha para Mônica Alex boa noite e Deus abençoe a vocês tá certo bom quem deu essa mensagem meus queridos foi o espírito chamado Jean-Baptiste Massilin que nasceu em 24 de junho de 1663 e morreu em 1717 o Massilin ele é um francês logicamente e acabou se tornando um religioso um religioso sério um religioso prestativo e tinha uma uma personalidade muito diferenciada nos seus sermões né os sermões que ele que ele praticava não eram dogmáticos né ele gravitava em torno de questões morais profundas então ele ficou muito conhecido por esses sermões de cunho doutrinário moral né e ele evidentemente se tornou um religioso de destaque na época então obviamente já desde aquela época já era um encarnado sério né já tratava e lidava com questões morais sérias após o seu desencarne continuou ali nessa mesma batida e foi um dos auxiliadores né da do consolador prometido quem quiser saber com mais profundidade a biografia de todos os espíritos que participaram da codificação gente a federação do estado do paraná é alguns anos atrás ela elaborou um livro muito interessante uma pesquisa né bem profunda de todos os espíritos que participaram da codificação e fez essa relação né num livro fez a biografia de todos que chama-se expoentes da codificação eu acho que vocês encontram aí na internet não sei se tem no mercado livre mas digita lá expoentes da codificação vocês vão ver deve ter alguma loja que vende ele eu acho que na candeia vende se eu não me engano mas enfim é interessante quem quiser aprender mais ali sobre cada espírito tem ali a sua definição a sua biografia de cada um tá vamos ver quem entrou mais a Marina Cardoso está dizendo o seguinte depende da abertura que damos e da nossa vibração é exatamente isso né nós somos o imã a gente que atrai conforme os nossos pensamentos e desejos somos imãs vigorosos somos nós que damos aí a brecha como a Marina falou deixa eu dar uma olhadinha aqui no whatsapp se tem alguém um abraço aí para Luzia também que sempre nos acompanha bom vamos para a próxima que é a vigésima sexta o espiritismo o espiritismo deveria ser em si mesmo uma defesa contra o espírito de discórdia e dissensão vocês concordam com isso eu vou ler novamente essa frase o espiritismo deveria ser em si mesmo uma defesa contra o espírito de discórdia e dissensão o que o espiritismo prega não é o espiritismo o consolador prometido é o Cristo redivivo de uma forma de compreensão mais objetiva então na verdade o evangelho de Jesus agora de forma rediviva que é o consolador prometido ou o espiritismo ele prega justamente o oposto do que ele está falando aqui que é o espírito de discórdia ou dissensão então realmente tem razão já começou já falando a verdade ali mas esse espírito vem desde tempos de todos os tempos brandindo a sua tocha sobre as criaturas porque tem inveja da felicidade dos que buscam a paz e a união então ele está querendo dizer aqui que a discórdia né a dissensão já são velhos amigos da humanidade né já vem a longa data de priscas eras porque o homem no seu processo evolutivo ele vai muito que lentamente compreendendo-se como cheiro evolutivo e consequentemente lapidando a sua moral enquanto a sua moral não é lapidada ainda vige em seu coração o que? os sentimentos personalistas que estão muito ligados e associados com a materialidade né o egoísmo né a vaidade a luxúria e tantos outros né e se eu sou egoísta prepotente invejoso obviamente as minhas decisões sempre vão causar polêmica sempre vão causar discórdia e dissensão então ele está dizendo que essas duas coisas já acompanham o homem há muito tempo né e aí ele fala espíritas né ele pode penetrar nas vossas assembleias e não duvideis de que procurará semear nelas a inimizade mas será impotente contra aqueles que forem animados pela verdadeira caridade é verdade isso que ele está falando o espírito de discórdia né e dissensão penetra nas nossas assembleias o que vocês acham escrevam aí nos comentários se vocês sabem que a discórdia e a dissensão ocorre dentro do seio espírita né ficou aí esperando o comentário enquanto isso boa noite para Lili Roseli que entrou e para Nena Oliveira mas aí ele diz que aqueles que são animados né pela verdadeira caridade esses encontram constroem sobre si um escudo né um escudo que impedirá esse tipo de situação então mais uma vez a caridade ela vem com a nossa melhora né como ser em evolução quando vamos melhorando moralmente falando né nós vamos tendo como objetivo o que? a caridade e obviamente tendo como objetivo a caridade e conquistando ela as dissensões e as discórdias ficarão lá atrás aquilo já não pertence mais a você no sentido que aquilo não te incomoda mais aquilo você não dá nem invasão né entra pelo ouvido e sai pelo outro e ainda ora por aqueles que assim ainda se comprometem você se apieda dessas criaturas que ainda vamos dizer assim não compreendem a verdadeira essência das coisas então na medida que a gente vai evoluindo essas coisas vão ficando lá pra trás pondo-se-vos portanto em guarda e vigiais sem cessar a porta do vosso coração bem como a das vossas reuniões para não deixar o inimigo entrar e é muito fácil meus queridos deixar o inimigo entrar Mário me dá um exemplo tá bom vamos dar um exemplo tá certo estamos numa mesa mediúnica e existem lá dez pessoas tá certo essas dez pessoas tem duas que moram muito próximas uma das outras uma da outra e às vezes elas dão-se carona aproveitam porque elas moram próximas aí elas dão carona uma pra outra né aí o que que acontece em determinada situação em algum dia acontece algum problema que aquela pessoa não pode dar uma carona pra outra né e às vezes ela não explica direito o porquê ou ou esquece de dar um fundamento maior mas ela simplesmente diz que não vai dar pra dar carona hoje e aí aquela outra que não pode ir de carona já fica ressabiada olha por que que eu não por que que ela não vai me dar carona hoje né veja começou a criar uma rusga entre uma para com a outra na semana seguinte acontece um imprevisto esse imprevisto provavelmente é forçado pela espiritualidade inferior para que novamente essa pessoa não consiga dar carona pra outra e aí novamente aquela que outra vez ficou sem carona ah ela definitivamente aconteceu alguma coisa ela não quer dar carona pra mim tá pisando na bola enfim já criou-se ali um problema mais sério né e aí determinada ocasião uma responde mais ríspito pra outra e aí vai acontecendo essa situação veja só que interessante né quem está por trás disso quem está por trás disso são os inimigos né da luz que aproveitam ainda as falhas morais que as pessoas têm e coloca uma contra a outra e aí quando ele fala que quando a pessoa tem a caridade no coração já não tem mais como ser afetada sobre isso e aí é isso que nós temos que entender gente essas coisas acontecem nos detalhes né nas coisas mais comezinhas do dia a dia porque elas não vão acontecer de forma espetacular elas não vão acontecer de forma espetacular porque fica patente de saber a origem quando são de forma espetacular então eles vão minando nas entrelinhas e aí vai criando esses problemas do grupo isso acontece com duas pessoas acontece com quatro pessoas acontece com seis pessoas daqui a pouco é com o grupo todo e daqui a pouco o grupo todo está vamos dizer assim dividido entre si e aí a reunião é um fracasso né então percebam nós temos que ter o olho de ver que Jesus falava e o ouvido de ouvir nesse tocante então esses detalhes são muito importantes vamos ver quem entrou aqui a Mônica está dizendo que sim muitas vezes realmente entrou a Regina né boa noite Regina e também a Marinei de Soares e a Marinei está dizendo o seguinte porque não leram o capítulo 20 item 5 ou se leram esqueceram né é o capítulo 20 já foi lá na outra nos outros itens né e a Mônica está dizendo o seguinte requer muita vigilância exatamente Mônica e a Marina está dizendo dos espíritos zombeteiros exatamente também entrou também a Vladiceia Silva boa noite aí Vladiceia que Deus te ampare e te abençoe né bom gente vamos continuando é se os vossos esforços forem impotentes para os que vos rodeiam dependerá sempre de vós não lhes permitir o acesso a vossa alma se as dissensões agitam o vosso meio só podem ser provocadas por espíritos maus pois os que se elevaram ao mais alto grau do sentimento do dever e a compreensão do verdadeiro espiritismo sabem portar-se com urbanidade mostrando-se mais pacientes mais dignos e mais compreensíveis então é aqui ele está afirmando realmente né essa questão em que todos nós abrimos a porta e quando abrimos a porta nós somos influenciados negativamente essas influências elas são por parte dos espíritos ruins porque os espíritos de ordem superior jamais né iriam nos afetar dessa forma e diz também que nós temos que mesmo que o meio esteja contrário nesse sentido a gente tem que se esforçar para a gente não se deixar abater pelas coisas que estão acontecendo fazendo uma resistência e às vezes gente essa resistência individual ela vai auxiliando o coletivo de maneira inicial lenta mas se persistente com firmeza ela acaba até ajudando o grupo todo então quando um percebe que a situação está feia cabe a ele tentar reverter essa situação da melhor forma possível isso depende sempre o que da força de vontade e do querer e aí continuando os espíritos bons podem às vezes permitir essas lutas para que os bons e os maus sentimentos tenham ocasião de se revelar a fim de separarem o trigo do joio aí já é outra coisa interessante também é permitido isso para o nosso aprendizado porque muitas vezes a gente se questiona por que que a espiritualidade permite que isso aconteça por que que os mentores luminosos permitiram que esse grupo chegasse a esse ponto por que que eles deixam que as pessoas se acabem na discórdia no desânimo porque muitas vezes gente só essa é a forma de realmente nós aprendermos nós vamos chegar ali no fundo do poço e vamos começar reflexões profundas vamos começar a observar o que que nós temos feito de certo e de errado e neste momento muitas revelações são feitas quando a gente chega lá no fundo né e começa a repensar o que que eu tenho feito para que isso acontecesse né por que que eu estou agindo dessa forma por que que eu não tive mais paciência por que que eu não tive mais tolerância por que que eu reagi daquele jeito por que que naquele dia eu perdi a cabeça então veja tudo isso é muito importante isso não acontece só com você acaba acontecendo com o grupo todo uns mais rapidamente observam presta atenção e começa o processo de volta outros demoram mais né geralmente os que demoram mais para perceber são os que mais estão comprometidos os que mais se deixaram envolver negativamente os que mais estão obliterados pela essa situação e aí cabe aqueles que já enxergaram paciência tolerância indulgência e começar o processo de renovação né e aí para terminar ele diz o seguinte eles ficarão sempre ao lado dos que tiverem mais humildade e verdadeira caridade a gente consegue imaginar desculpe que um espírito luminoso né um mentor de uma casa né não tem a capacidade para agir além da capacidade não tem lastro moral para interferir no contexto né e e sustar essa esse tipo de situação será que a equipe da casa é fraca como se fala popularmente é óbvio que não gente né mas eles tem algo né que é oriundo do nosso pai criador e eles respeitam escrupulosamente que é o chamado livre-arbítrio se eles respeitam escrupulosamente o chamado livre-arbítrio né então somos nós que temos que de alguma forma percebermos a situação e correr atrás do prejuízo na medida que a gente percebe começa a correr atrás do prejuízo aí então eles começam a agir lembra daquela frase de Jesus ajuda-te que o céu te ajudará não é isso esse ajuda-te faz a tua parte meu irmão dá os primeiros passos né corre atrás se liga no que você está fazendo né começa o seu processo de renovação e a partir do momento que você der os primeiros passos começar o seu processo de renovação mudar a sua psicosfera aí então eles vão ajudar a gente né mas é necessário que a gente inicie o processo eles ficam torcendo para que a gente faça isso que a gente inicie mas eles esperam aguardam que nós comecemos o processo de renovação é vamos ver se entrou mais alguém entrou aí a Sueli Lemos e também a Rosemary Fachin boa noite para vocês minhas queridas Deus as abençoe quem deu essa comunicação gente foi o espírito né São Vicente de Paulo o São Vicente de Paulo ele nasceu numa aldeia no sul da França né e ele era o terceiro filho de um casal chamado João de Paula e Bertranda de Moraz nasceu em 1581 e ele também acabou sendo um religioso né e como um religioso ele começou a ter destaque né dentro da fé dentro das pregações e ele acabou sendo chamado diretamente pela rainha na época rainha margarida para ser uma 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 pessoa que chamava-se na época esmoleres que era o encarregado de distribuir esmolas veja havia alguém especialíssimo né para entregar as esmolas né então esse termo esmola a gente hoje já não usa mais né que ele é meio pejorativo mas naquela época havia alguém em especial que era contratado para esse cargo entregar esmolas mas ele não ficou mais só nisso ele se destacou né e acabando se destacar ele acabou sendo um religioso importante né e obviamente quando você tem destaque na religião naquela época né você era bem visto ou mal visto conforme a situação e com certeza ele se tornou alguém muito importante né é se eu não me engano gente deixa eu só ver aqui se eu tenho a data da sua morte eu não tenho acho que foi 27 de setembro de 1660 né então ele foi uma pessoa bem destacada mas ele começou como entregador de esmolas contratado pela rainha na época tá certo vamos ver se tem mais alguém aqui então a Marineide está dizendo que ele tem um epiteto né de o virtuoso exatamente né são vicente de Paula o virtuoso naquela época era muito interessante né as pessoas ganhavam epitetos alcunhas né tipo um sobrenome hoje nós falamos apelido né e muitas vezes o apelido né o epiteto ficava mais destacado que o próprio nome da pessoa né são costumes de antigamente e hoje mudou um pouco em relação a isso mas existe algo de semelhante bom vamos para a próxima né que é a 27 repele impiedosamente todos esses espíritos que se querem fazer conselheiros exclusivos pregando a divisão e o isolamento olha só né já começa com uma dica importantíssima para quem é médium principalmente os chamados ostensivos ele está dizendo olha meu querido luta com todas as suas forças para expulsar as influências espirituais que te cercam que te induzem tá ao exclusivismo ao isolamento né mas como é que aconteceria isso e por que aconteceria isso ele vai explicar mais tarde mas só para a gente dar aí já uma introdução quando um espírito quer dominar um médium né ele faz de tudo para isolar aquela criatura aquele encarnado para que o encarnado não sofra críticas né a respeito da sua mediunidade e dessa forma ele tem maior controle sobre é aquele a quem ele quer dominar e uma das formas é fazendo essa pessoa se afastar né e ser exclusivo daquela pessoa né então isso é uma uma tática que eles usam e muitos irmãos caem nisso vocês já ouviram falar por exemplo no médium de psicofonia né ah eu só recebo mentor já ouviram falar isso gente quem já ouviu falar escreva aí nos comentários ou eu só recebo fulano né então a gente tem que perceber que a mediunidade ela não é exclusivista ele está dizendo aqui vamos fugir do exclusivismo né porque o médium é um instrumento e o instrumento como qualquer instrumento ele tem que ser manipulado por todas as pessoas obviamente que quando o instrumento é mais dócil né ele é mais delicado né o médium se esforça para que aqueles que o manipulem também sejam mais dóceis mais delicados porque proporcionalmente falando há uma questão de sintonia e aí o médium vai se esforçando para cada vez mais irmãos mais vamos dizer assim capacitados o envolvam e utilizem da sua mediunidade isso não significa dizer que aquele irmão não possa dar guarida a um sofredor por exemplo né porque o sofredor muitas vezes é um espírito bom mas que está ali sofrendo é bom no sentido que ele não tem maldade sobre si mas ele ainda tem a ignorância do saber né e em vista disso ele sofre né e aí portanto ele pode simplesmente auxiliar esses irmãos e também pode auxiliar os irmãos também esclarecidos e ruins né como por exemplo num trabalho de desobsessão onde o médium né recebe um espírito obsessor muito inteligente muito sagaz né esperto demais mas ruim ainda de coração então veja o médium né ele tem que ser um instrumento versátil ele tem que ter uma ampla possibilidade de ser utilizado como recurso medianímico né e não exclusivista como ele está falando aqui vamos ver se tem algum comentário é a Maria está dizendo que às vezes não aparece né provavelmente alguém faz algum comentário aí às vezes não aparece aqui no meu status mas não desanimem e continuem a fazer os seus comentários porque o comentário nos ajuda né dá um dinamismo aí e também ajuda muitas pessoas que estão nos assistindo e aí continuando são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se aos homens fracos e incrédulos prodigando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-los e mantê-los sobre esse domínio então isso é uma tática que eles usam né e quando o médium ainda é inexperiente ou ainda não tem vamos dizer assim um lastro moral suficiente para perceber a jogada que está por trás ali ele acaba sendo envolvido e pode entrar num processo que na codificação no livro dos médiums Kardec chama de fascinação quando o médium está fascinado né isso a gente já estudou nos capítulos anteriores é muito difícil ele perceber a trama a qual ele está envolvido pelo próprio nome né fascinação fascinar daquilo que você está né caído né no sentido que você já perdeu todas as forças né de julgamento de possibilidade de reação e se permitiu e acreditou fielmente naquela situação e ali você não tem mais um julgamento sobre a situação que está acontecendo então você está fascinado tá certo e aí ele continua são geralmente espíritos famintos de poder tiranos políticos ou particulares quando vivos que querem ainda tiranizar outras vítimas após a morte isso é uma coisa interessante e que muitas pessoas não tem esse conhecimento né a gente traz uma herança meus queridos irmãos provavelmente lá das 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 antigas religiões que quando a pessoa morre né ela vira anjo né quando morre é como se apagasse né tudo que foi feito e começasse após a morte ali do zero quem acredita na vida após a morte ou isso é as doutrinas espiritualistas a grande maioria das doutrinas religiosas podemos dizer que todas elas são espiritualistas né espiritualista é aquela que acredita na vida após a morte isso é uma coisa como a doutrina espírita acredita é a vida após a morte mas com todo um outro contexto né a católica a protestante a hinduísta a budista todas elas são espiritualistas porque todas acreditam na sobrevivência do espírito após a morte né então acredita-se que após a morte é como se zerasse né tudo que acontecesse e a pessoa começasse uma nova vida mas a doutrina espírita vem explicar isso muito claramente não é nada disso né aquele que foi tirano no passado continua a ser tirano o que foi déspota ainda tem o sentimento de ser déspota o que foi malicioso continua malicioso o que foi avarento continua avarento esse processo é um processo lento em que somente com o sofrimento principalmente nas regiões de sofrimento do plano espiritual é que a pessoa vai despertando para essa maldade que ainda habita em seu coração porque infelizmente gente somente com o sofrimento é que debelamos de nosso íntimo ainda as nossas mazelas então como ele diz aqui aquele que foi tirano no passado tendo a oportunidade após o desencarne vai continuar a prevalecer o sentimento de tirania então ele vai pegar alguém que ele consiga dominar e comandar ao seu bel prazer né então a gente sempre fala olha a natureza não dá salto gente então as pessoas quando desencarnam ainda carregam consigo as suas tendências que vai levar um tempo para que essas tendências vão cada vez mais diminuindo tá certo é a Thais Romão também está aí boa noite Thaisinha e a Lilian Zigrossi que entrou também tá certo bom vamos em frente é tiranos políticos ou particulares quando vivos querem ainda tiranizar outras vítimas após a morte é isso que eu acabei de falar desconfiai em geral das comunicações que revelam um caráter místico e estranho ou que prescrevem cerimônias e práticas bizarras há sempre nesse caso legítimo motivo de suspeita então muitas vezes né os médiuns apressados os chamados incautos recebem uma mensagem completamente vamos dizer assim é esdrúxula no sentido do bom senso e da razão onde é colocado pra ele uma nova forma de se conhecer e se mostrar as coisas olha isso aqui é novidade muitas pessoas vão dizer que você tá louco né que você perdeu as estribeiras mas não liga pra eles porque você está sendo revelador de uma coisa inusitada você tá carregando algo que ninguém sabe ainda e você vai ser o revelador dessa situação então veja como é que é proposto mentalmente psiquicamente a armadilha pra pessoa se o médium tem uma certa vaidade dentro de si se ele tem uma tendência a querer ser o bom da bola né em querer ser o bambambam e não ter o conhecimento ele é uma presa fácil nesse sentido então ele recebe uma mensagem né com caráter muito estranho né como ele fala um caráter místico estranho uma cerimônia bizarra né ele tá se achando ali o inovador né está revelando pro mundo uma nova concepção de da vida enfim então essas são as pessoas mais fáceis de serem envolvidas negativamente e aí ele continua de outro lado lembrai-vos de que quando uma verdade deve ser revelada a humanidade ela é comunicada por assim dizer instantaneamente em todos os grupos sérios que possuam médiums sérios e não a estes ou aqueles em particular com exclusão dos demais como chama isso gente por favor coloque aí nos comentários como é que chama esse expediente que ele acabou de dizer aqui que uma mensagem é revelada a vários lugares ao mesmo tempo né por favor coloque aí rapidamente nos comentários pra gente prosseguir fico aguardando e aí alguém vai colocar quem vai ser o primeiro não acredito que ninguém ainda colocou gente esse foi o método gente que kardec usou que chama universalidade dos ensinamentos né onde muitas manifestações ocorrem em diversos locais diferentes com médiums diferentes que não se conheciam mas elas convergiram para um mesmo assunto de forma muito parecida muito similar esse foi o critério que kardec usou para toda a codificação veja a importância disso gente né a universalidade dos ensinamentos é isso que esse espírito está acabando de dizer que quando há uma revelação importante né essa revelação ocorre instantaneamente em vários lugares em vários grupos sérios né médiums sérios para que aquilo adquira um caráter de verdade adquira uma uma base né uma solidez porque não há coincidências porque a mesma informação chegou para vários locais diferentes ao mesmo tempo e locais que nunca se falaram nunca se conversaram então veja se há um milagre né isso pode se considerar milagre a gente sabe que milagre não existe né vamos deixar bem claro isso tá certo o que existe são fenômenos da natureza que não são conhecidos ainda mas não há derrogações da lei da natureza portanto a palavra milagre na sua acepção literal não existe tá certo continuando fiquei triste aí hein gente que ninguém colocou nos comentários mas vamos lá ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsedado e a obsessão é evidente quando um médium só recebe comunicações de determinado espírito por mais alto que este procure se colocar a si mesmo então veja a obsessão é evidente quando aquele médium só recebe comunicação de uma mesma entidade às vezes com algumas mudanças de palavras com algumas ideias um pouco diferentes mas o conteúdo como um todo é igual sempre então isso é uma característica vamos dizer assim da chamada obsessão em consequência todo médium todo grupo que se acreditam privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que por outro lado estão submetidos a práticas de natureza supersticiosa encontram-se inegavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos e encarnados devem honrar e respeitar e não deixar que o profanem a qualquer propósito então veja como é que é a coisa gente um espírito esperto inteligente sagaz quer dominar um grupo e aí ele chega num médium geralmente um médium ostensivo e sutilmente vai o influenciando vai colocando ali um melzinho adocicando aquele médium e vai lentamente assenhorando dos seus processos psíquicos e acaba de alguma vez o envolvendo de tal forma que acaba o fascinando e aquele médium achando que está ali abafando sendo o bom bambam assume as comunicações dando um nome respeitadíssimo e que o grupo a princípio também incauto invigilante sem ter vamos dizer assim as propriedades da razão no sentido de observar atentamente analisar aceita passivamente aquilo e aí então aquele grupo começa a ser dominado começa a receber ali comunicações apócrifas de tal forma que o grupo não percebe a enrascada que se meteu e isso fica bem caracterizado como ele fala quando o próprio grupo como um todo aceita passivamente aquelas comunicações achando que elas são oriundas de um nome respeitadíssimo dentro da doutrina dentro daquilo que eles acham o que é o melhor então nós temos que ter muito cuidado tá certo a Renata está dizendo o seguinte qual o nome Mário repete aqui para eu anotar o nome é universalidade dos ensinamentos tá certo universalidade dos ensinamentos a Olinda está dizendo gratidão sempre e universalidade dos ensinamentos e a Ludmilla também boa noite que você entrou agora que Deus te abençoe tá certo bom vamos continuando é deixa eu ver onde eu parei aqui encontro é incontestável que submetendo ao crivo da razão e da lógica todas as informações e comunicações dos espíritos será fácil repelir o absurdo e o erro a gente não deve ter gente vergonha né de chegar para determinada pessoa que mostrou uma mensagem ou que mostrou alguma uma comunicação e você raciocinar em cima disso e colocar ali a sua aquilo que você pensa a respeito né daquela mensagem sempre baseado em cima da codificação porque é importante que a gente de alguma forma contribua com as nossas opiniões desde que elas estejam fundamentadas na codificação tá certo ah porque eu li um livro de fulano de beltrano né que nesse livro dizia isso né isso não é respaldo doutrinário tá o respaldo doutrinário você vai encontrar em cima da codificação ah Mário mas a codificação não tem tudo né eu posso dizer para vocês que tem tudo em linha gerais tá certo se tem tudo em linha gerais né os complementos que vem como o próprio nome fala são complementos como Jesus dizia que ele não veio destruir a lei mas dar 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 cumprimento assim também são as obras complementares que a gente vai lendo quando a gente fala em obras complementares por exemplo vamos pegar as obras de Chico Xavier que são consideradas obras complementares você não vê ali absolutamente nada que negue a codificação você não vê absolutamente nada que vá contra a codificação e sim complementa né aí é outra situação mas a gente tem que ser se basear em cima disso e por isso que ele fala né que nós temos que ter esse crivo né e quem ainda não tem é o nosso papel de contribuir alertando conversando dando aí a sua opinião respeitável a respeito daquela comunicação e aí continuando o médium pode estar fascinado um grupo enganado mas o controle severo de outros grupos o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes junto às comunicações dos principais médiums que recebem com lógica e autenticidade reconhecidas de espíritos esclarecidos farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos provenientes de uma turba de espíritos mentirosos e malévolos então veja muitas vezes gente é necessário que determinados outros grupos né deem aí o seu parecer o seu esclarecimento a respeito de um outro grupo que francamente está para um caminho torto né está indo ali para um caminho completamente diverso da realidade e dentro da doutrina espírita é necessário sempre muito respeito muito carinho né muita fraternidade para a gente colocar a nossa opinião em cima do trabalho do próximo porque infelizmente há a história de ferir suscetibilidades né isso é uma verdade muito forte atualmente né e as pessoas tem aquela história do chamado melindre né o melindre ele está em voga atualmente então nós precisamos ter esse cuidado não significa que nós temos que ser ausentes né e de alguma forma é passar a mão na cabeça não a gente tem que ser fiel a doutrina e dar a nossa opinião baseado sempre na codificação se não tiver o lastro da codificação é melhor não falar nada tá certo porque aí você não vai ter embasamento moral para poder colocar a sua a sua opinião em cima dessa fascinação porque aí você vai causar pior emenda que o soneto né a pessoa vai se obstinar ainda mais e vai levar em conta que isso é intriga da oposição tá certo bom quem disse isso gente nada mais nada menos que o nosso irmão Erasto né escrito aqui discípulo de Paulo e nós sabemos né gente que o Erasto foi realmente né um espírito muito importante ele estava ali já há muito tempo né auxiliando a codificação e ele traz né mensagens de cunho elevadíssimo na espiritualidade né na codificação a maioria das mensagens que tem um cunho científico que tem assim uma pegada doutrinária mais mais consistente com é com coisas bem objetivas a maioria dessas mensagens é do Erasto né o Erasto é aquele aquele discípulo né que acompanhou é deixa eu só pegar aqui qual foi o ato dos apóstolos que ele aparece deixa eu ver se eu se eu tenho aqui na mão pra mostrar pra vocês ah peraí que caiu aqui a gente tem que dar nome aos bois tá certo pra que fique bem claro tá lá em ato dos apóstolos no capítulo 19 e 22 tá certo é ele acompanha Timóteo né o Erasto acompanha Timóteo lá no ato dos apóstolos para ir visitar umas igrejas né a pedido de Paulo quem leu Paulo Estevam sabe muito bem disso então o Erasto também numa encarnação posterior mais pra frente né isso tá lá na revista do na revista espírita de 1869 ele também foi uma personalidade chamado Thomas Lieber que foi um médico e filósofo teólogo alemão tá certo então o Erasto contribui de uma forma muito contundente na codificação trazendo aí diversas mensagens e nos dando aí um entendimento mais profundo de várias coisas tá certo e aí tem a observação de Erasto que é o seguinte um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem impor-se fazendo aceitar as suas ideias bizarras e sistemáticas é a pretensão como se fossem eles os únicos a saberem e ter razão contra todo o mundo sua tática é a de evitar a discussão quando se veem combatidos de maneira vitoriosa pelos argumentos irresistíveis da lógica recusam-se desdenhosamente a responder e determinam aos seus médiums que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiums porque sofrem sem defesa o jugo desses espíritos obsessores que os levam como cegos frequentemente pelos caminhos mais perigosos então veja o alerta importantíssimo que ele dá aqui né quando esses espíritos provavelmente muito orgulhosos arrogantes prepotentes né se veem de alguma forma desmentidos por argumentos de lógica né baseados em cima da razão e baseados em cima de fatos eles não discutem mais se afastam mas eles fazem o pior eles influenciam os seus médiums também a se isolar e se afastar e isso acaba acontecendo inevitavelmente porque se estão sob o domínio da fascinação muito fácil é serem teleguiados né e se afastando gente eles se tornam ainda mais joguetes né são mais manipuláveis mais fácil de serem envolvidos porque não há mais contestação não há mais quem possa lhe dizer e abrir os olhos nesse sentido então isso é muito perigoso né e essa é uma das razões que a gente pede para as pessoas não desenvolverem ou não utilizarem dos recursos mediúnicos na sua casa né lá no seu lar isoladamente porque aí eles vão ficando cada vez mais à mercê das forças antagonistas que querem de alguma forma envolver e privar aquela pessoa para toda e qualquer né vamos dizer assim manifestação de abrir os seus olhos em relação ao erro que estão cometendo então isso é muito perigoso tá certo vamos aí para a próxima mensagem que é a 28 os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos que sobre a falsa aparência de amor à caridade semeiam a desilusão e retardam a obra da emancipação da humanidade ao lançarem entre as criaturas seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitar e é isso é outra coisa que muitas pessoas se perguntam né como Jesus permite que esses irmãos envolvam a humanidade em todo o longo ao longo de sua história fazendo falácias né provocando discórdias criando filosofias de ordem inferior né e aí a gente já sabe a resposta primeiro que é respeitado o livre-arbítrio e segundo né o modus operandi divino né a pedagogia divina é trabalhar em cima da dor porque o homem ainda infelizmente não aprende sem esse espinho na carne a gente só aprende definitivamente quando a gente sofre então para que haja o sofrimento né é necessário que exista o chamado escândalo e o escândalo só existe porque aí o erro do passado então a lei de causa e efeito está sempre imperando e o homem vai aprendendo com os seus próprios erros até o momento em que a humanidade passar de um outro estágio e aí não precisará mais aprender dessa forma continuando para melhor fascinar os que eles querem enganar para dar mais peso às suas teorias eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes em que os homens pronunciam com respeito como os santos justamente venerados os nomes de jesus maria e do próprio deus por eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos que os impelem a isolar-se um dos outros e a se olharem enciumados bastaria isso para os desmascarar pois agindo eles mesmo dão o mais formal desmentido ao que dizem ser cegos portanto são os homens que se deixam apanhar em armadilhas tão grosseiras ele está dizendo aqui gente que se o homem tivesse um pouquinho mais de critério de bom senso na medida que recebesse uma mensagem de jesus de maria já ficaria já com um monte de receio observando ali atentamente se aquela pessoa está sobre o império da fascinação da obsessão então ele está dizendo aqui que só se deixa enganar aquele que não observa esses critérios que acaba fazendo vista grossa por algo que seria muito fácil de se identificar e aí acaba ficando envolvido de tal forma que cada vez mais fica difícil a volta atrás tá a brucarol entrou também boa noite pra você carol continuando mas há muitos outros meios de se reconhecer os espíritos de ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons mas também eminentemente lógicos e racionais pois bem passai os seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso e vereis o que deles restará concordai pois comigo que toda vez que um espírito indica como remédio para os males da humanidade ou como meio de se atingir a sua transformação medidas utópicas e impraticáveis poeris e ridículas quando formula sistemas contraditórios com os mais vulgares noções da ciência não pode ser mais do que um espírito ignorante e mentiroso então veja aqui a lógica do que Kardec nos indica vamos examinar de uma forma acurada o que eles estão propondo se o que eles estão propondo são medidas utópicas como ele fala aqui o que é uma utopia utopia é algo impossível de se conquistar algo além das possibilidades se são impraticáveis se são poeris poeris é muito simplórias e ridículas no sentido mais literal da coisa quando esses sistemas tem contradição entre si e principalmente quando vão contra o que a ciência nos fala a gente hoje vê assim existe os chamados terraplanistas como é que pode alguém se considerar terraplanista hoje observando todos os fatos que a ciência nos mostra tudo que está aí as fotos os filmes quando os nossos astronautas vão para o espaço e filmam enfim não precisava nem disso a gente já tem essa noção desde antes de cristo já então em vista disso a gente a pessoa que admite isso alguma coisa tem que não é muito boa então a gente precisa observar essas coisas e dali a gente já tira conclusões muito que fáceis do que está acontecendo por outro lado lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos sempre o é pelo bom senso das massas e esse é também um critério se dois princípios se contradizem tereis a medida de seu valor intrínseco vendo qual deles encontra mais ressonância e simpatia seria lógico com o efeito admitir que uma doutrina cujo número de partidários esteja diminuindo fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta Deus querendo que a verdade atinja a todos não a confisa num círculo restrito faz com que ela apareça em diferentes pontos a fim de que por parte a luz brilhe ao lado das trevas e novamente de Erasto resumindo aqui gente ele diz o seguinte que a verdade ela vai aparecer de um jeito ou de outro se você coloca ao lado duas situações aparentemente verdadeiras o tempo vai dizer qual delas prevalecerá porque o tempo é o eterno amigo da verdade a gente vê já inúmeros incontáveis exemplos em que muitas coisas no passado pareciam absurdas num primeiro momento numa análise superficial mas que com o passar do tempo isso foi caindo e de alguma forma surgindo ali o preconceito foi caindo e surgindo a verdade então isso aparentemente é algo que como ele diz aqui que o bom senso da massa prevalece com o tempo esse bom senso da massa é o que? é o tempo trabalhando e as pessoas compreendendo a verdade como um princípio então isso sempre vai ocorrer nós temos inúmeros exemplos aí da humanidade e não há como abafar a verdade a verdade sempre vai prevalecer e aí tem uma nota de Erasto que ele termina falando o seguinte a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos através de médiuns estranhos uns aos outros em diferentes lugares e além disso confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número isso novamente é a universalidade dos ensinamentos só a verdade pode dar raízes a uma doutrina um sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade terá apenas uma existência efêmera eis porque não há motivo para inquietações ela se mata pelos seus próprios erros e cairá inevitavelmente diante de uma poderosa arma da lógica isso se dá para tudo gente está certo de um jeito ou de outro isso acontece para tudo na vida então em algum momento você foi enganado você foi feito de de bode expiatório teu nome se sujou não se desespere não perca a cabeça confie na espiritualidade confie em você e que o tempo vai prevalecer e vai mostrar a realidade das coisas e esse tempo meus queridos não pertence a nós pertence a Deus só ele sabe o tempo certo das coisas e muitas vezes nós no afã de queremos apressar as coisas acabamos metendo o pé pelas mãos isso é para tudo gente isso é para política isso é para filosofia isso é para religião isso é para todas as coisas da vida a verdade sempre vai prevalecer só que no tempo divino e como nós não temos bola de cristal e não nos é permitido saber o tempo divino o que nos resta é aguardar pacientemente confiante com toda a fé possível e operante porque a fé ela tem que ser operosa a gente não pode acreditar com as mãos vamos dizer assim fechadas nós temos que trabalhar com as mãos abertas no sentido que estamos a construir um futuro melhor com as nossas próprias forças bom estamos chegando ao fim do nosso estudo vamos ver se tem algum comentário não temos comentário deixa eu dar uma olhadinha aqui no whatsapp também não então nós vamos agradecendo a deus pai todo poderoso ao nosso divino mestre jesus irmão maior modelo e guia pedindo a ele que nos abençoe nos ilumine nos envolva de tal forma que possamos estar todos nós conectados na luz do cristo para juntos formarmos um único pensamento pensamento cheio de esperança de paz de fé de otimismo a todos esses irmãos que estão doentes nos hospitais sofrendo aí essa terrível doença que eles sintam que estão sendo amparados que estão sendo envolvidos pela luz do nosso divino mestre jesus vamos também direcionando os melhores sentimentos para os médicos enfermeiros todos aqueles que estão na linha de frente trabalhando aí com todo o ardor com toda a coragem com todo o afinco para que continuem firmes e perseverantes vamos vibrando o mestre jesus por aqueles que estão nas ruas na drogadição no alcoolismo para que recebam de nós melhores sentimentos de fé de esperança para quem sabe saírem das ruas retornarem para os seus lares retomarem a vida anterior vamos ainda vibrando o mestre querido pelos nossos governantes por aqueles que detêm o poder para que as suas decisões sejam sempre sábias soberanas coletivas afastando de seus corações todo e qualquer sentimento de corrupção vaidade enfim qualquer sentimento de ordem inferior vamos ainda mestre jesus vibrando por aqueles irmãos que desencarnaram recentemente que se encontram no plano espiritual para que as suas mentes recebam de nós neste momento energias de calma de tranquilidade de serenidade de confiança porque a vida continua tudo se encaixa dentro da mais perfeita harmonia que tenham a consciência que serão ajudados auxiliados e que serão tudo haverá uma explicação vamos ainda mestre jesus vibrando por aqueles que ainda não conhecem a sua luz que seus corações habitam o ódio rancor a mágoa em que a maldade ainda se sobressai para que a luz encontre ressonância e guarida nos seus corações e percebam o quanto é necessário modificar-se e vamos pedindo o mestre jesus por nós mesmos para que sejamos homens e mulheres melhores para que tenhamos mais fé mais esperança mais alegria mais atitude no bem que possamos nos mexer em favor daqueles que estão sofrendo porque como estamos aprendendo somente através da caridade é que encontraremos a salvação então que possamos sair da nossa zona de conforto que possamos sair do nosso comodismo interior e olhar mais para aqueles que sofrem ao nosso redor mestre jesus ampara também aos nossos jovens aqueles que estão em depressão para que não se percam e não façam jamais a maior quebra da tua lei que é tirar a própria vida e assim vamos agradecendo esse momento com a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis pai cair em tentação mas livra-nos senhor de todo mal que assim seja graças a deus queridos irmãos obrigado pela companhia pela participação que vocês possam ter um sono tranquilo agradável uma semana vindoura cheia de esperança de otimismo de saúde de fé e que possamos estar juntos novamente para continuarmos aí no nosso aprendizado que deus abençoe a cada um dando a cada um segundo as suas obras fiquem em paz que assim seja graças a deus deus abençoe a cada um abençoe a cada um